Música 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 Aleluia! 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 O peronite como a de sua preparada Aporafelia, a de sua preparada Me ouviram e a cor daitela como a de sua preparada Eu sou língua em aras de malas Eu peguei Leadcar A cor do Pai da 고� Tre disbelbish Eu sou língua em aras de malas Amém. 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 Aleluia. 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 Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus.